Direto da redação, apoio! Vila Brasil Açaíteria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapiocas, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade, peça já! Olá, tudo bem? Eu quero dar um recado especial pra você que sofre com algum tipo de dor no corpo. Eu sou o Caio, eu sou especialista em saúde, terapeuta, trabalho na Sona Brasil e ajudo pessoas a aliviar suas dores em apenas 15 minutos através de um colchão magnético. Então você que sofre com bicho apagaio, herndisco, nervo ciático, eu não sei qual é a enfermidade que você sofre, mas nós a Sona Brasil desenvolvemos nosso aparelho terapêutico que é em forma de um colchão magnético que alivia sua dor em apenas 15 minutos. E sabe o melhor de tudo? É que primeiro você testa, já imaginou você testar primeiro? Então fala o seguinte, pega o telefone agora, liga agora 99744 5534 e a gente só visita. Temos uma equipe de especialistas aqui de Poços de Caldas pra te atender. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, Ligue 3731 5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos chegando com direta redação nessa terça-feira aí com pancadas de chuva. Começou com aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva aí no decorrer do dia, né? Tivemos pancadas aí nessa terça-feira. A mínima fica em 16 e a máxima em 25 graus, segundo o site Climatempo. Temos imagens recuperadas aí do Pico do Gavião que mostram aí a nossa região aí nessa tarde de terça-feira. Bom, gente, preparem os cobertores. Segundo a previsão do site Climatempo, está chegando uma frente fria. Pra essa quarta-feira temos previsão de chuva e pra quinta-feira a temperatura já cai pra 3 graus a mínima. E na sexta a mínima cai pra 6 graus. É a primeira frente fria que está chegando aí, derrubando as temperaturas nos próximos dias. E falando aí dessa questão de chuva, Minas Gerais tem 400 cidades em alerta para chuvas fortes com até 100 milímetros. E com ventos que podem chegar a 100 quilômetros entre terça, hoje, né? E esta quarta-feira tem risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Descargas elétricas, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMED. Por isso é importante tomar cuidado, né, gente? São chuvas que vêm pesadas. Se chover aí, essa quantidade aí é muita água, é muita chuva. Por isso é bom tomar aí todo cuidado. E, claro, se o tempo fechar, se proteger. Bom, gente, policiais militares do Departamento de Operação de Fronteira abordaram domingo um homem de 27 anos durante fiscalização em Eldorado. no Mato Grosso do Sul, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a ocorrência, o condutor estava em um carro-polo. No carro foram encontrados 394 volumes prensados de maconha, que pesaram 313 quilos. O homem disse que foi contratado para ir até um sítio no município de Itacuru, Mato Grosso do Sul, onde carregou um entropescente que retornaria para a sua cidade de origem. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Eldorado e o prejuízo ao crime de segunda estimativa dos órgãos de segurança é de R$ 656 mil. Esse fato aconteceu no domingo, essa grande quantidade de droga. Os casos de doenças de dengue não param de crescer aqui no estado de Minas Gerais. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta segunda-feira, foram 18.311 novos casos confirmados de dengue em relação ao balanço da última semana. Isso daí a gente dá uma média, como se o estado estivesse registrando aí cerca de 108 casos positivos da doença a cada hora nos últimos sete dias. Desde março, Minas Gerais já está sob epidemia de dengue, segundo o Ministério da Saúde. Os óbitos também pela doença cresceram. Passaram de 27 na semana epidemiológica anterior para 39 nesta segunda-feira. Outras 103 mortes são investigadas por possível relação com a doença. Houve crescimento também de casos de chikungunya no estado. Os diagnósticos saltaram de 14.945 no dia 10 para 18.494 já nesta semana. Então são números preocupantes, por isso é importante cada um fazer a sua parte. Ó, tem água parada ali? Já elimina a água parada. Não deixe aí o local para se tornar criador do mosquito transmissor da dengue, né gente? Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai evitar aí casos da doença em nosso município, em nossa região. Mas é importante que todos trabalhem juntos, né? Não adianta um fazer uma parte e o outro não fizer. O mosquito vai estar circulando naquele raio ali, naquele local. Então se todo mundo colaborar, tirar 10 minutinhos, com certeza não é uma coisa que estaria acontecendo como está acontecendo esse ano. Vamos falar agora de Ibitura de Minas. Está sendo feito um trabalho de nivelamento e drenagem de esgoto nas estradas rurais de Ibitura de Minas. A manutenção está sendo realizada depois do intenso período de chuvas e seguirão preparando as estradas e os sistemas de drenagem, garantindo aos usuários a mobilidade e o acesso necessário. O serviço continua sendo executado e avança para os próximos bairros aí. Essa questão da manutenção e conservação das estradas de Ibitura de Minas. Lembrando que nos próximos dias aí tem início a colheita do café. Aumenta consideravelmente também o movimento em muitas estradas com a colheita. E por isso é importante também, em boas condições, a estrada. Bom, preste atenção nessa ocorrência. No Jardim P, uma moradora, quando chegou em casa por volta das 6 horas da tarde, notou que a porta estava aberta e ao entrar no imóvel percebeu que seus pertences estavam todos revirados, dando pela falta de um videogame, um notebook, perfume, mochila e, entre outros, pertences. Os ladrões, para terem acesso ao imóvel, pularam o muro lateral e entraram na residência saindo pela porta da cozinha. Eles entraram aí pelo banheiro. Então, gente, é um prejuízo. Se você vê alguém vendendo algum desses produtos, aciona a polícia, alguma coisa diferente, aciona a polícia. Lembrando que a receptação também, comprar produto muito barato, que pode ser de origem duvidosa, também aí se for comprovado que é de um roubo, de um furto, também é considerado crime. Vamos andar de assunto, vamos ajudar a Santa Casa? Está acontecendo uma ação entre amigos em pró Santa Casa, que vai sortear uma camisa autografada do Corinthians. Acompanhe aí essa matéria. Estamos querendo motivar a população para nos ajudar. A Santa Casa está passando uma situação crítica. Os medicamentos e materiais com um custo muito alto. Não soportam nossas receitas. Estamos com muito custo atrasado desses medicamentos e materiais. E estamos, então, fazendo esta ação entre amigos para ajudar a essas despesas emergenciais. E, por isso, estamos hoje anunciando essa venda de poder ganhar a camiseta do Corinthians. Então, estamos muito esperançosos de poder fazer um bom dinheiro com ela. Ronaldo Fenômeno, então, é uma camiseta que é uma relíquia, é bem antiga. Precisamente, nos foi doada para esses corintianos. Queremos mesmo poder fazer que se multiplique e os andradenses possam nos ajudar. E se você quer ajudar a Santa Casa, essa é a oportunidade. Adquirindo ingresso para almoço e também ação entre amigos com a camiseta do Corinthians. Vai ser vendido aqui, basicamente, na Santa Casa, no telefone 3731 1345, com a Teuma. E ela terá aqui os talões para poder ser vendidos. Estou ficando por aqui. Lembrando você que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. Direto da redação, apoio, Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, Ligue 3731 5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Vila Brasil Açaíteria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapiocas, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade. Peça já! Legenda Adriana Zanotto